Fala pessoal, sou o piloto José Eduardo de Brito, número 27, aqui de Campo Grande. Esse final de semana eu vou para a primeira etapa do Campeonato Estadual de Motocross em Paraíso das Águas, onde eu vou correr a categoria de anos 30. Eu acabei não treinando muito, mas eu venho me preparando bastante na parte física e eu espero chegar lá e conseguir vencer. Eu queria agradecer aos meus patrocinadores, que é a Veda Filtro, Chassi Laser, HTP, Protours, Estrada, Terraplanagens e BFMS. Obrigado. 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 Obrigado.